Eu acho, gente, que a chuva daqui do Mato Grosso... Oxe, o que eu fiz nessa mão? Olha isso, gente. Olha quem tá esperando ali, ó. Só que eu acho que eu vou ter que cortar um pedaço dessa mangueira, não tá dando certo. Cu, tá meio torta essa mangueira aqui. Ainda é uma chuva muito grossa no cu. Né, cu? Aí, acho que agora acertei. Agora foi, mamãe. Vamos aqui de um jeito, só cansa, né, Bicuno? Olha, olha. Eu tô achando que a chuva do Mato Grosso já acabou, gente. Pera aí, filho. Ah, mãezinha. Ah, mãezinha. Olha o banho sem vergonha, gente. Olha. Olha as asinhas. Você não aguenta essas asinhas, gente? Aqui vocês sabem, né, gente, que aqui tem o tempo das águas e o tempo da seca, né? E eu mesmo prefiro o tempo das águas. Por mais que tenha muita lama, eu prefiro o tempo das águas. Porque a seca, gente, é muita poeira. Muita poeira. E aí, alergia, quem é alérgico, eu mesmo, não é fácil, não. Olha quem gosta das águas, ó. As águas, quem gosta também é o Kudo, ó. Porque daí, depois, no tempo da seca, gente, é só banho de mangueira. Não vai ter outro banho, porque não tem chuva. Né, Kudo? E já tem uns três dias que não chove. Né, Kudo? E o Kudo não fica sem um banhinho. Né, Kuto Kuto? Eu venho pra cá. Ah, eu venho pra cá e ele vira. Aí não dá, né, cara? O que aconteceu? O que aconteceu, Kudo? Caiu aí, véi. Caiu. Caiu, gente, caiu. Espencou da cadeira. Espencou da cadeira, homem. Tem que prestar atenção. Olha lá, ó. Aí depois não quer que caia, né? É, depois não quer cair, né, véi? Vê se pode. Vê se eu aguento. Isso aqui. Nossa, mãe, é tudo nas minhas pernas, Kudo. Levanta, homem. Tá gostoso? Tá gostoso? Eita, nossa, mamãe. Mãe gosta de uma água. Tinha que ter nascido peixe, né, Kudo? É, mãe. Tinha que ter nascido peixe, gente. Eu queria que ele aprendesse, gente. Igual vocês falam, que eu tomo banho na bacia, tá? Já tentei várias vezes, põe a bacinha pra ele. Ó. Ali tinha uma bacinha ali embaixo da árvore. Quem tava assando a carne esses dias, né? Daí ficou ali. E aí o Marcelo tava sentado e pegou e põe no chão. Aí encheu de água e deixou ali pra ver, né? Ele desceu da cadeira, gente. Foi lá. Quietinho na bacia. Olhou pra ver o que que era, sabe? Mas vocês acham que ele tentou? Ele só olhou e saiu fora. Não quis mais nem saber daquela bacia d'água. Né, Kudo? Não quero. Não quero. Quem aguenta, mãe? É, mãe? Quem aguenta? Olha, olha. Tá trocando as peninhas. Hoje eu acabei de ver uma ali que tá quase solta, gente. Uma bem grandona. Da asa dele. Ainda bem que não prejudica, né, gente? Quando tá trocando as asas assim. Imagina se caísse um pouco de pena, assim, de tudo das asas. E não conseguisse voar, tadinho. Né, Kudo? Ainda bem que dá tudo certo, né? Cai uma, nasce uma. A natureza é perfeita, gente. Quando tá caindo uma, já tá nascendo a outra. E ele tá ficando um lugar até bem mais lindo, né, Kutu Kutu? Ó, ó. Que alegria, gente. Chega. Chega, Bicu. Enquanto ele tá com as asas abertas, ele não chega. Vamos ver se ele vai fechar as asas. Chega, Kudo. Kudo. Chega de água. Vira pra cá. Vira aqui. Pra me ver se chega de água. Chega. Ainda tá brincando. Vê se nós aguentamos isso. Chega. Afaga. Chega. Já deu por hoje, homem. O que é isso, homem? Orabinho. Com as asinhas. Chega, né, Kudo? Chega por hoje. Porque eu tava rastelando aqui, gente. Olha ali, ó. Deixou um montinho aqui. Tá caindo bastante folha dessa árvore, ó. E tá vindo as flores, flores rosas. O que é o nome dessa árvore? E aí cai bastante folha. Aí tava rastelando aqui, porque aqui é pedra, gente, ó. Aí eu tava limpando, já fiz um montinho aqui. Tem que fazer mais. Mas aí eu fiquei com dó do seu meliantezinho. E vim dar um banho nele, por causa do calor. Né, Kudo? Agora a mãe vai acabar de rastelar. E o seu vai secar. Agora vai secar, gente. Porque agora eu vou rastelar. Agora eu vou limpar. Viu? Agora eu vou limpar. Fala pro pessoal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E deixa um comentário pra esse ser. Que parece o bicudo, né? Mas agora tá meio feio. Meio estranho, né? Desengonçado, parecendo cangote. Ó o cangote, ó o cangote. Eita, mãe. Parece que tá lameado. Né, mãezinha? Sai do sol. O sol tá muito quente. Dá pra você secar ali na sombra. Dá pra secar até na sombra, gente. Porque o sol tá escaldante, hein? Pensa no sol. Inscreve no canal, gente. Ativa o sininho. Deixa um joinha pra nós aí. Deixa um comentário pra esse cara. Que eu acho que deveria ter nascido peixe. Né, Kudo Kudo? Fala um beijo, pessoal. Um beijo, pessoal. Tudo bem com vocês? Agora eu vou secar. Ah, é. Vai secar agora. Tchau, gente. É, vai secar.